Hummm, muitos dizem que ser gay, lésbica, bissexual ou simplesmente apoiar a turma colorida não é coisa da Record TV. Bom, a nossa lista foi atualizada. A gente vai te trazer 25 nomes que já trabalharam na Record, que são gays, lésbicas, bissexuais ou algo mais. Bloco social conversando! Vamos lá! Já curtiu o vídeo? Já apertou no sininho? Dê uma força para o nosso canal, faz isso e ajuda o bloco social a crescer ainda mais. Vamos começar a nossa lista pelo ator Gil Coelho. Ele que tanto fez novelas na Globo como na Record. Dizem que ele já foi visto por aí beijando outros homens. Será? Bom, muita gente classifica ele como bissexual. Na nossa lista tem também um grande galã das novelas bíblicas da Record, o ator Pablo Moraes. Ele também fez novelas como Velho Chico na TV Globo e avisou, o corpo é dele. Se der vontade, ele ficará com um homem. Se der vontade, ficará com mulher. E ninguém tem nada a ver com isso. Pode ou não pode? Vamos lá! A gente chega a Tuca Andrada. Apesar dessa história, dele ter beijado outro homem no carnaval já fazia algum tempo, o galã não fala sobre sua bissexualidade ou ser gay. Nas redes sociais ele tem muitas fotos, um tanto quanto sexy. Mas não, não fala sobre o assunto. Vamos que nossa lista segue e a gente chega a outro galã que também não fala sobre o assunto. Alexandre Barillari. Ele que fez novelas na Globo e também fez novelas bíblicas na Record. Segundo o jornalista de fofocas Léo Dias, ele já namorou um ex-namorado de Léo. Mas o ator não garante e não confirma nenhuma coisa dessa história. Vamos que a gente chega a ninguém menos que Diego Montez, filho do Wagner Montes e da Sônia Lima. Já fez novela na Globo, bom sucesso. Fez novelas no SVT e também fez novela bíblica na Record. No caso do Diego, bom, ele nunca precisou sair do armário. A família sempre sobre e sempre o apoiou em todas as histórias. A nossa lista chega a Gabi Lopes. Ela que é uma atriz que também fez novelas na Globo, fez novelas na Record e já se assumiu nas redes sociais há algum tempo. A atriz se apresenta como bissexual. Bom, normalmente é vista com meninas por aí e continua linda e uma grande profissional. Nossa lista traz um grande nome, super nome conhecido de todo mundo. Anderson Miller. Ele estreou na Globo lá nos anos 1980, 90. É uma pessoa super conhecida. É também pai de atriz. Hoje, ele é casado há 17 anos com um médico e sempre leva sua vida reservada. Ele diz que quando apresenta o marido nas redes sociais, sempre perde seguidores. Olha só, Maria Ribeiro também fez novela na Globo, fez novela na Record, fez muito filme legal. E a atriz diz que é bissexual. Apesar de nunca ter sido vista com outra mulher, ela diz que se der vontade, se ela quiser, ela pode sim ficar com outra mulher. O que vale é ser feliz. Vera Zibberman já namorou ninguém menos que Jô Soares, lá dos anos 1990. Mas nos últimos anos, bom, muita gente não sabia, ela tem uma namorada que também é atriz e que também já atuou em peças e novelas. Vera já foi considerada um dos maiores símbolos sexuais dos homens brasileiros. Pois é, olha só, a gente chega a Brenda Sabrina, uma jovem atriz querida por muita gente e já fez muita coisa, mais de 10 trabalhos na TV brasileira. A atriz já confirmou, é bissexual e pra ela, ela gosta de pessoas e não de homem ou de mulher. Bora lá, que a gente chega a cantora e também a atriz Marcela Rica. Já fez trabalhos como Supriçar na TV Globo e várias novelas como Topíssima na Record. Ela é nuiva da atriz global Vitória Estrada já há um bom tempo e muita gente tá esperando essa festa de casamento. A nossa lista segue e a gente traz outro ator que também começou na Globo, Icaro Tavares, fez malhação, fez novela na Globo, se tornou DJ e foi lá pra Record, fazer novela lá. E ele, nos últimos anos, é visto sempre em eventos ao lado do namorado, que é modelo. Felicidades pro casal. Vamos saindo de malhação pra Record, pra malhação pra Record. Laís Pinho. Até 2020, muita gente não sabia da preferência sexual ou dos relacionamentos de Laís. Mas, em 2020, ela resolveu sair tudo, fazer tudo de uma vez e aí se declarou pra namorada nas redes sociais. Teve muito bafafá entre os amantes das novelas da Record. Já Cássio Escapã ficou mais famoso pelo castelo Rá-Tim-Bum e por ter pego Sarna em um figurino da Record. Muita gente até hoje comenta, foi muita coceira, tá certo? Sim ou não? Ele tem namorado já há um bom tempo nas redes sociais. Muita gente festeja a felicidade do casal. A gente chega agora a Larissa Ayres. Ela que já namorou atriz global, também da Record, já namorou influencer digital e até hoje é considerada uma das mais belas atrizes da nova geração, da Globo e da Record. Bom, mas ela sempre se assumiu lésbica, sempre se assumiu namorando mulher. É, vamos que a gente chega a ninguém menos que Douglas Sampaio. Ele que fez novela bíblica na Record, venceu a Fazenda. E quando ele disse pra todo mundo, numa revista, que poderia ficar com homens e mulheres, mesmo tendo namorada, muita gente duvidou. Mas ele disse que nunca se importou com isso, que o que vale é aproveitar a vida. Pode ou não pode? Olha só, mais uma que saiu do armário depois de novela bíblica da Record. Bruna Pazinato assumiu um relacionamento e muita gente diz que ela escondeu esse relacionamento porque estava fazendo novela na Record. Muita gente apoiou a atriz e muita gente diz que o que vale mesmo é o talento como atriz. Bom, eu concordo. E você? Igor Hickley é marido da Aline Warley, do Rouge e também o BBB23. Eles têm um relacionamento aberto, tanto ele quanto ela ficam com homens ou mulheres e o que vale pra eles mesmo é o amor do casal em casa. A atriz Samara Filipe surpreendeu muita gente quando em 2022 disse que é bissexual, que se sente bissexual, que pode sim namorar uma mulher um dia se ela tiver vontade e que ninguém tem nada a ver com isso. Deu muito o que falar. E você? O que é que acha? Bora que nossa lista chega ao Pedro Carvalho, o português, que fez novelas na Globo e fez novelas na Record. Muita gente lembra dele como o padeiro de A Dona do Pedaço e também do outro lado do paraíso, o português. Mas vamos lá, ele namora com um brasileiro e é praticamente casado. Muita gente não sabia dessa. O Igor Coço, que fez muita novela na Record e diz que hoje não pretende mais voltar lá, perdeu muitos seguidores nas redes sociais depois que assumiu o seu namoro, que hoje já está quase em casamento. Pois é, pode perder seguidores quando se assume gay, sim ou não. Olha que nossa lista traz um grande nome, um querido nome, que deixou o Brasil por conta da sexualidade, do preconceito que sofreu quando foi retirado do armário depois de ser visto beijando um homem em uma festa no Rio. Leonardo Vieira hoje abandonou as novelas e abandonou o Brasil. Está casado com outro homem e mora em Portugal. A nossa lista traz o Daniel, digo, a Gloria Groove. Ele estreou novelas na Record em 2003, Bicho do Pé. Pois é, o tempo passou e ela se tornou uma das maiores cantoras do país. Concorda ou discorda? Olha aí, vamos festejar o casamento, a felicidade. Segundo ela, o amor venceu. Lorena Coutinho é repórter do Cidade Alerta e do Balanço Geral e casou com uma produtora da TV Globo em 2023 e muita gente não sabia, mas muita gente comemorou. Como diz ela, o amor venceu. E aí, já sabia de quantos nessa lista? Me conta, quem te surpreendeu? Muitos ou poucos? Sim ou não? Um beijão, um beijão, um beijão mesmo. Tchau, tchau.